E aí pessoal descomplicando, beleza? Olha, saber o motivo pelo qual você faz um clique é muito mais importante do que fazer um clique em si. Nesse vídeo rápido de hoje, eu vou mostrar pra vocês quão importante é você saber o que você exatamente está fazendo e quais são os benefícios disso ao longo prazo, pra que você de uma vez por todas pare de ser um técnico medíocre. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando. O seu nome é Zodifício, Fácil, eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 10 anos de experiência na ITI. Como vocês estão vendo de costume, a gente está fazendo um vídeo um pouco diferente do que a gente normalmente faz. Isso é verdade, porque eu quero trazer uma coisa rápida que ajude vocês hoje. O que acontece? Muitas pessoas me perguntam por que eu faço vídeos tão longos de coisas que normalmente são simples, que podem fazer de uma forma rápida, e eu vou explicar pra vocês isso. Primeiro eu já vou dizer que esse conteúdo aqui é pra você que quer deixar de ser um técnico medíocre. Bom, Gustavo, primeiro, o que é ser medíocre? É uma pessoa que sempre está na média, faz a mediocridade, então ela sempre está fazendo a mesma coisa que todo mundo. E na maioria das vezes as pessoas que são medíocres querem ter algo a mais fazendo sempre a mesma coisa, e isso está errado. Então, se você quer ser uma pessoa acima da média, não ser medíocre, esse conteúdo é pra você. Os conselhos que eu vou trazer pra vocês aqui hoje são de todas as experiências que eu tive na minha carreira, que vão ajudar muito vocês. E no final das contas, vocês vão perceber o que acontece quando você sai dessa mediocridade e vai pra cima da média, começa a entender o que você realmente está fazendo, que foi, no meu caso, que pode ajudar muito você. Bom, primeiro eu vou começar explicando aqui, vou até deixar tirar o áudio de fundo aqui e dar um play no vídeo. Por que que meus vídeos são longos, né? Eu sempre me perguntava isso e eu já recebi mensagem também das pessoas falando, ó, você podia fazer um vídeo mais rápido. E realmente, eu poderia fazer os vídeos muito mais rápidos e de uma forma muito mais simples. Só que aí que está o problema, né? Se eu fosse ensinar, por exemplo, esse vídeo aqui, como fazer a configuração do Virtual Switch, eu não precisaria de 19 minutos pra fazer isso. Eu precisaria, no máximo, não sei, de 5 minutos, e eu acho que eu estou falando muito tempo ainda, pra ensinar você como fazer a configuração da parte do Nick Time aqui dentro da SXZ. Só que o que acontece? Eu, Gustavo Cardoso, tenho um background de mais de 10 anos na área de TI. Eu sei fazer isso muito rápido. E o que acontece com isso? Na maioria dos vídeos que eu vejo na internet, e é uma das propostas que eu trouxe aqui, descomplicando, é ensinar exatamente o que você está fazendo. Não apenas clicar em Save ou em Next em alguma coisa. Esse é o maior problema das pessoas. Porque acontece, quando você não sabe exatamente o que você está fazendo, mais pra frente isso não vai lhe ajudar. Então, por isso que aqui não descomplicando, por exemplo, nesse vídeo aqui, eu paro e falo exatamente da parte do Nick Time. Eu explico todas as configurações de Load Balance, eu explico pra você quais as configurações que você deve usar em uma infraestrutura, em uma outra, qual é melhor pra determinada situação. E isso não é somente pra esse vídeo. Eu faço isso com todos os meus vídeos aqui no Descomplicando. E o que acontece quando você começa a descobrir, tem essa fome por entender realmente o que você está fazendo? Você começa a entender as coisas de uma forma muito melhor. Porque, vamos dar um exemplo. Imagina que tem duas pessoas. Uma aprende de uma forma muito rápida, muito fácil. Só criar, por exemplo, um Virtual Switch. E um outro técnico, que é você, não está na mediocridade. Você foi lá, por exemplo, viu os conteúdos dos complicando, e sabe configurar um Virtual Switch da SXI. Entre vocês dois, um suporte, se o seu chefe pede pra configurar um Virtual Switch, eu tenho certeza que você vai configurar da melhor forma possível. Por quê? Você vai fazer uma análise da infraestrutura, que eu já te ensinei, e você vai escolher a melhor configuração, por exemplo, de Load Balance, de Network Failover Detection. Porque você sabe o que realmente você está fazendo. A outra pessoa simplesmente vai criar de uma forma muito simplória, como ela aprendeu, e vai permanecer naquilo. Quando você começa a aprender esse tipo de coisas, isso a longo prazo vai te levar em lugares muito mais além. Porque, por exemplo, essa pessoa que te pediu pra fazer essa configuração, vai ver que você fez isso além, você configurou de uma forma muito melhor do que ela esperava. Então você vai ganhar pontos, mais experiência. O que vai acontecer? Essa pessoa vai te pedir pra fazer outras coisas, porque ela tem certeza do que você está fazendo. Você tem propriedade. E agora, com toda essa reflexão que eu mostrei pra vocês, da importância de você querer saber realmente o que você está fazendo, você ter fome pela riqueza de detalhes, em qualquer área da vida. Eu estou falando aqui na parte de técnico informática, na parte de TI, mas em qualquer área que você trabalhar na sua vida, se você tiver esse diferencial, vai ser muito diferente na sua carreira. E o que isso, no longo prazo, faz com você? Se você é uma pessoa que se dedica e não quer ficar na mediocridade. É um exemplo como o meu. Eu, Gustavo Cardoso, comecei a trabalhar com informática aos 12 anos. Hoje eu tenho 29 anos. E hoje eu sou IC Team Manager de uma empresa. Bom, eu falo muito sobre isso, o que é ser IC Team Manager, mas eu nunca parei pra explicar muito bem pra vocês. Um IC Team Manager é uma pessoa responsável pela infraestrutura tecnológica de uma empresa e tem seus subordinados, como eu. Eu tenho a responsabilidade de manter atualizada, configurada a segurança de toda a área de TI da empresa onde eu trabalho. Depois tem os setores e pessoas que respondem a mim. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu saí de uma pessoa, de um garoto de 12 anos, que mexia em computadorzinho no Malan House, pra virar um IC Team Manager, uma pessoa que gerencia uma TI. E como é que eu fiz tudo isso? Eu fiz uma universidade? Meus pais pagaram curso, certificações? Não. Infelizmente, eu não tive essas oportunidades. Então eu tive que me virar do jeito que eu podia. O que eu podia fazer é eu vou me esforçar o máximo que eu puder, à medida que eu puder, pra aprender as coisas com mais riqueza de detalhes. Porque eu não tinha grana pra pagar curso. Então, em todas as experiências de trabalho que eu tive até hoje, eu sempre me dediquei a aprender o máximo possível com as outras pessoas mais experientes. E também entender o que eu estava fazendo. O que aconteceu com isso? Com base nisso, eu cheguei onde eu estou hoje. E, obviamente, eu não vou parar com isso. O que eu tô dizendo pra você fazer isso já no começo? Porque, talvez, você possa conseguir cargos como analista de sistemas muito mais rápido que eu, por exemplo. No meu caso, eu só tenho ensino médio. Eu terminei a escola, fiz um curso de montagem e manutenção de computadores, que a minha mãe conseguiu uma bolsa pra mim no curso da Microlins. E é só. Depois disso, eu só estudei e aprendi no trabalho. Então, todo esse percurso me ajudou até aqui. Como, por exemplo, quando eu trabalhei como analista júnior, eu ficava entendendo o que era a parte de monitoramento. Eu tentava entender o que era a parte cloud. Coisas que não eram de cômpito meu. Não era da minha área em específico. Eram outras pessoas que eram responsáveis. Mas eu sempre tentei entender o que eles fazem, como funcionava. Por exemplo, quando eu trabalhei num hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, eu entendi qual era um sistema de ticketing que eles usavam, um sistema de inventário que era o GLPI. E todas essas coisas me ajudaram pra hoje ter esse cargo. Porque hoje eu tenho que fazer uma infraestrutura de backup, eu tenho que fazer uma infraestrutura de monitoramento, eu tenho que fazer uma infraestrutura de ticketing pra poder fazer ticket ou a parte de inventory. E todos esses pequenos conhecimentos que eu aprendi em cada empresa me ajudaram e me deixaram preparado pra esse momento. Porque as oportunidades pras pessoas, na maioria das vezes, chegam. Entretanto, elas não estão preparadas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu fui fazer uma coisa rápida e dinâmica aqui porque eu achava que vocês precisavam entender esse tipo de conteúdo, né? Por que que eu faço vídeos longos aqui? Qual é o meu objetivo no Descomplicando? E, no final das contas, né? Se você fizer essas coisas, você pode também chegar a lugares muito mais longe do que a maioria das pessoas e sair da mediocridade, tá bom? Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E, é claro, deixa nos comentários aqui o seu feedback, o que você achou desse vídeo e, é claro, quais as sugestões que você acha que outras pessoas podem fazer também pra sair da mediocridade. Eu vejo que a galera aqui do Descomplicando lê bastantes comentários, interage. Então, o seu comentário pode ajudar a outra pessoa de uma forma muito melhor, beleza? Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho e a minha vida aqui na Itália, minhas redes sociais estão aparecendo aqui também na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, mais uma coisa rápida antes de eu ir embora. Agora a gente tem a parte de membros aqui onde você pode apoiar o canal e ter vários benefícios, beleza? A gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.